Meu nome é Gabriele Rodrigues Santos. Minha hipótese é transformações da rede urbana de Minas Gerais entre 1991 e 2010. A minha participação na pesquisa veio através de um convite da professora Ana Márcia. Além do apoio da professora, eu também contei com o apoio dos mestrandos João Bemindo do Amaral e Guilherme Ferreira, que na época eram mestrandos também do Programa de Tratamento da Informação da PUC Minas. E também contei com o apoio do Jarvis Campos, que é doutorando da UFMG. Essa pesquisa, na verdade, a partir dela nós montamos um grupo de pesquisa realmente e nós temos trabalhado com rede urbana desde então. Temos um grupo de pesquisa no CNPq, em que constam esses alunos, e agressos agora são mestres, um doutorando do CDPlar. E a gente deu continuidade, além de trabalhar com Minas Gerais, nós temos trabalhado agora com Tocantins também. Mas a Gabriele foi essencial, e os meninos também, porque nós trabalhamos muito com mapeamento. E aí a gente tem toda uma metodologia em que teve a participação de todos. E a pesquisa foi interessante para mim porque eu pude ter um contato aproximado dos processos de pesquisa, além de que no final da pesquisa eu pude apresentar o trabalho que desenvolvemos no 22º Seminário de Iniciação Científica, também da PUC Minas. Nesse seminário, além de apresentar o nosso trabalho, eu também pude conhecer outras pesquisas que estavam sendo feitas na universidade. Além disso, a partir do seminário, nós podemos publicar no resumo da pesquisa, também no livro de destaques da PUC Minas, e também publicamos um artigo, que também para mim foi uma outra experiência interessante, que eu pude ter mais contato com o processo de desenvolvimento de pesquisa, que isso valoriza tanto a minha formação quanto também o meu próprio currículo. E do ponto de vista, o porquê dessa ideia? Porque nós temos Minas Gerais com 853 municípios e a nossa inquietação era o que está acontecendo com esses municípios do ponto de vista demográfico. A gente sabe que tem movimentos migratórios e a gente queria entender essa articulação das cidades e municípios mineiros, mas pensando justamente nessa migração entre pares de municípios. Então, realmente, a nossa metodologia foi pautada, basicamente, num autor que é renomado, que ele alega que a cidade tem sua centralidade, e a centralidade, realmente, nós acabamos adaptando um pouquinho, mas a ideia é o quê? A importância relativa da cidade no contexto maior que ela está inserida, no nosso caso, em Minas Gerais. Nós, mineiros, conhecemos bem Minas Gerais e a gente sempre ouve falar de algumas cidades que são referência, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência a pensar que sempre a capital é uma cidade que atrai, é uma cidade que se destaca em todos os aspectos, mas ela também tem um outro lado. É claro que, do ponto de vista econômico, ela se destaca, se a gente for pensar em centralidade, pensando em produção, produto interno bruto, é óbvio que Belo Horizonte lidera o ranking, mas tem outras cidades também que se destacam aí, e vale a pena a gente conhecer melhor um pouco dessa realidade. A gente pode perceber que Belo Horizonte se destacou nos três períodos que analisamos, mas que outros municípios também se destacaram, em especial aqueles da própria região metropolitana, como Contagem, Betim, mas outros municípios que fazem parte de outras mesmas regiões também se destacaram. Quando a gente pensar, por exemplo, no Triângulo Mineiro, o Belândia estava entre os municípios que mais se destacou, no norte de Minas, Montes Claros, quando a gente pensar um pouco mais, Juiz de Fora também foi um dos municípios... a gente perceber, sim, que houve destaque entre outras mesmas regiões, além da região metropolitana. Inclusive, do ponto de vista econômico, que a gente está chamando de centralidade, desse elevado PIB, a gente tem algumas peculiaridades em Minas Gerais, que realmente a gente vê o norte, montes claros e um certo vazio, do ponto de vista de dimensão econômica, na hierarquia, claro, de municípios, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma região como o sul de Minas, em que você tem vários pequenos municípios, do ponto de vista demográfico, mas, economicamente, eles são bem similares, já é um pouco diferente. Tem, por exemplo, Chiquitinhonha, nas mesmas regiões, teve municípios que não se destacaram em nenhum dos períodos analisados, né? Isso, com relação à posição... É, que a gente consegue perceber o quanto que é essa rede heterogênea, quanto que as desigualdades são grandes, assim, porque em algumas mesmas regiões tiveram municípios que se destacaram durante os três períodos, em contrapartida, em outras mesmas regiões teve municípios que não se destacaram em nenhum dos períodos analisados. Por que a gente pensa tanto no econômico? Porque, afinal de contas, se a gente está tentando entender esse movimento migratório, o que leva as pessoas a migrarem? Tudo foi por causa da minha mãe. De BH, ela passou um concurso para Brasília, e de Brasília, ela passou um concurso para Maceió. Aí, como era só nós duas, eu sempre acompanhei ela. Pesou quando eu voltei para BH, porque, como eu faço publicidade, a minha mãe queria que eu fizesse uma faculdade boa e Maceió não é tão forte essa área. E aí, eu voltei para BH para estudar e, consequentemente, ela pediu transferência para Minas também. Eu nasci em contagem e quis fazer o curso de publicidade e propaganda. Em contagem, as oportunidades para essa área de atuação não são muito boas. Então, devido a esse fator, decidi vir trabalhar e buscar as oportunidades aqui em Belo Horizonte. As características desse município, para que a gente possa entender por que as pessoas se direcionam para eles e por que deixam de se direcionar para outros. É, porque eles tendo uma dinâmica econômica, eles se tornam atrativos. Então, realmente, a gente mensurou também, além da centralidade, a gente acabou mensurando o que a gente chamou aí de poder de atração. Ou seja, a capacidade que esse município tem de atrair pessoas de outros municípios. E é óbvio que isso está relacionado à dinâmica econômica dele também. A questão da atração, ela normalmente está em alguns aspectos que a gente costuma relacionar à qualidade de vida. E qualidade de vida entra escola, entra saúde, entra a questão de meio ambiente. E tem um outro fator que a gente costuma colocar na conta da empregabilidade, ou seja, um fator econômico. Então, a gente tem isso hoje como um fator de atração das pessoas. E o contrário também é verdade. Então, assim, cidades que vão se criando muitos espaços no ambiente social em que não privilegiam a qualidade de vida nesses aspectos, saúde, educação, escolas, meio ambiente, lazer, acabam tirando as pessoas daquele convívio. Não é incomum hoje ter um processo migratório de atração de cidades de médio porte que consegue atender com mais qualidade as pessoas nesse sentido. Há, sim, essas ocupações, há esses deslocamentos que, no fundo, têm um impacto muito grande sobre a distribuição espacial da população numa área urbana ou mesmo numa área rural próximo a uma área urbana. Se a gente partir do princípio que o espaço é na visão do espaço físico, ele está ali. A gente chega e adapta esse espaço. Alguns municípios que se destacaram contra a centralidade, com relação ao PIB, que apresentaram um PIB mais elevado, também foram municípios que se destacaram com relação à atração. Ou seja, aquele município que apresentou, em alguns casos, municípios que apresentaram PIB elevado foram os municípios que apresentaram o maior poder de atração. O que a gente leva a perceber que, talvez, um mercado de trabalho mais amplo e diversificado seja um dos motivos de atração do migrante ou de expulsão, com relação à atração dos municípios que mais se destacaram, novamente, foram municípios da região metropolitana de Belo Horizonte ou cidades médias, que aí a gente pode setar Belo Horizonte se destacou enquanto capital, mas também Contagem e Betim, que estão na região metropolitana, mas outras cidades médias, como Sete Lagoas, também se destacou, entre outros municípios que se destacaram na região metropolitana de Belo Horizonte, além do Triângulo Mineiro, como Berlândia, Montesclado, Juiz de Fora e outros que, novamente, não se destacaram com relação à atração, como também não se destacaram com relação à centralidade, como a gente tinha falado, que o dia que o Tionha não se destacou, e no noroeste de Minas também teve pouca atração, ou seja, municípios dessas médias regiões demonstraram-se como exportadores de população. E isso a gente pode aproximar também com as características econômicas do município. Com municípios que apresentam historicamente uma característica econômica mais relacionada à industrialização, ao comércio e serviço, em média, apresentaram maior atrativo. Você encontra outros que têm uma função mais de serviços primários, apresentaram-se como exportadores. Isso foi uma das análises que a gente pôde fazer a partir dos dados analisados. Até historicamente a gente sabe que o norte e o nordeste e mesmo Jequitinhonho, porque a gente já está falando das mesorregiões, a gente tem citado algumas regiões aqui, mas são nomenclaturas do IBGE, as mesorregiões brasileiras, no caso aqui específico de Minas, mas já é uma tradição serem regiões exportadoras. Norte, Jequitinhonho, Amucuri, o Vale do Rio Doce também um pouco, então a gente já vê realmente que é uma região mais, digamos, que a estrutura funcional das cidades, você tem algumas cidades polos, mas são realmente cidades polo e as demais são geralmente cidades pequenas, de porte pequeno e de produto interno também, bruto pequeno. Então elas acabam não sendo atrativas, muito pelo contrário. Se a população migra porque está buscando uma ascensão socioeconômica, ela acaba realmente saindo dessas regiões que a gente costuma dizer que são um pouco mais deprimidas. No entanto, é interessante que a gente começa a ver algumas mudanças, principalmente se a gente comparar 1991 com 2010, que já tem um prazo maior, a gente já começa a ver algumas mudanças porque em algumas regiões elas não estão tão centradas numa cidade só como o caso dessas que eu citei aí. Mas se a gente vê o sul de Minas é mais diversificado, o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a gente tem visto que cidades atrativas, além de Uberlândia vem Uberaba, vem Patos de Minas, então a gente já tem uma mudança aí. E o que é interessante é que nesse período, porque a gente trabalha com dados IBGE, a gente consegue ver justamente que esse movimento ele acaba sendo não só dessas regiões deprimidas no sentido de região metropolitana, mas também de longa distância. Quando a gente fala de redes urbanas, a gente está dizendo que nós temos uma região em que você tem vários municípios, mas mais especificamente sedes municipais, porque no Brasil pela própria legislação toda cidade, todo município tem sua sede e toda sede é uma cidade. Então é questão de legislação brasileira. Então nós temos no caso de Minas Gerais, são 853 cidades que mantêm relações. E relacionando mesmo tanto as principais lovias que permitem essa troca populacional, quando a gente relaciona a própria atração e expulsão no Belo Horizonte, que nós falamos, que nós percebemos que Belo Horizonte foi um município que atraiu muito migrante, mas também foi um município que foi possível perceber que mais expulsou migrante da região metropolitana e da mesma região metropolitana de Belo Horizonte. E isso a gente conseguiu perceber que a capital expulsou migrante em especial para os municípios vizinhos. Ou os municípios que estão localizados geograficamente em uma posição favorável ou os que têm alguma rodovia que favorece essa mobilidade do migrante. Pensando nesse caso, a gente pode citar, por exemplo, Ribeirão das Neves, que além de ser vizinho à capital, ele também tem a BR-040 que favorece o fluxo migratório. No começo do curso eu vim de ônibus. A distância do ponto de ônibus onde passa a condução para cá é distante de casa. O ponto em que o ônibus deixa para chegar aqui na PUC é distante da PUC. Então, o deslocamento é grande, tanto a pé quanto de ônibus. A gente tem que falar no trânsito, né? Agora, graças a Deus, eu já posto um carro. Então, eu acordo cedo, vou para a PUC, assisto a aula de manhã, e de tarde eu vim trabalhar aqui no museu. O migrante que não tem condições de residir na capital, até mesmo pelo alto custo de vida da capital mineira, ele, em média, vai residir em um outro município, como, por exemplo, Ribeirão das Neves, mas ele consegue migrar diariamente em direção ao mercado de trabalho para BH e morar em Ribeirão das Neves, onde o custo de vida é menor, o que favorece também os movimentos pendulares. se você pensar que mais de 5 mil pessoas se deslocam, migram, na verdade, saem de Belo Horizonte para Ribeirão das Neves, Ibirité, Santa Luzia, Sabará, Vespasiano, ou seja, realmente é o entorno que já está conectado por esses eixos rodoviários e que são, digamos, que permitem a essa população que ela mude de residência e que continue com o vínculo empregatício com o Belo Horizonte, que é muito comum isso. E é até interessante porque foi a partir dessa pesquisa que lá no programa de pós-graduação em Geografia, onde eu questiono, a gente veio uma inquietação que, poxa, a gente está sabendo que a população está saindo muito de Belo Horizonte, mas onde que essa população trabalha? Então, tem uma aluna desenvolvendo, uma mestranda desenvolvendo uma dissertação mostrando justamente isso, essa relação entre migração e mobilidade, porque ficou muito nítido que Belo Horizonte perde, mas que a região metropolitana, ou seja, os municípios da região metropolitana são os principais absorvedores dos migrantes de Belo Horizonte. ainda que tenha algumas exceções, que nós temos aqui muito próximo a cidade de Sete Lagoas, que é uma cidade extremamente diversificada e que muitos migrantes saem de Belo Horizonte para Sete Lagoas por questões de emprego também. A gente não tem tantas novidades, a novidade está talvez nessa ideia do que representa a qualidade de vida, não só nos aspectos objetivos, mas também nos aspectos subjetivos. A ideia de fixar pessoas no ambiente urbano, ela está muito ligada aos nossos princípios até de cidadania, que são constitucionais, direito à segurança, à saúde, à educação, à previdência, a trabalho, de ter salário. Essas condições que aparentemente são muito ideológicas, elas são transformadas ou são materializadas no ambiente das cidades nesses aspectos de você ter escolas e escolas de qualidade, de você poder ofertar isso para a população. Então, as pessoas não apenas vão para esses lugares, ter segurança, segurança, tanto segurança pública quanto segurança na circulação e essa questão da saúde, então, assim, de você ter condição de saúde e de prevenção de saúde mais perto da sua casa, mais perto de onde você vive. Pessoas que residiam numa área que, comparado com a situação de hoje, era desvalorizada em termos do valor do terreno, da área, chegam um novo contingente populacional com maior renda e fazem a expulsão dessas pessoas via compra de imóveis e, com isso, essas pessoas vão buscar outro local mais afastado e vai, de uma certa maneira, ampliando essa periferia. A gente tem 853 municípios e que isso acaba inquietando um pouco porque esse aumento de número de municípios, com isso nós temos um aumento de número de municípios mais municípios pequenos em que a população ativa acaba com uma dificuldade de emprego no próprio município. Afinal de contas, a grande maioria dos municípios tem, no máximo, 10 mil pessoas. Então, realmente, as cidades de maior porte demográfico e dinâmico econômico têm um poder de atração muito grande. É claro que, como eu falei, a primeira questão é emprego, mas também, além do emprego, uma coisa interessante que eu acho que os jovens procuram formação, então, eles vão realmente para as cidades polos e, uma vez que eles vão para as cidades polos, raramente eles voltam para o município de origem porque eles não conseguem garantir uma ascensão socioeconômica. Então, o que a gente vê é isso. E o movimento, ele se deve muito a isso, a necessidade e a busca, seja de formação, mas seja principalmente de ascensão socioeconômica e de empregabilidade. A gente pode perceber que a migração na rede é uma migração de trabalhadores e a gente consegue perceber os problemas da distribuição desses migrantes na rede porque, ao mesmo tempo que o município que ele apresenta um alto poder de atração, ele tem um problema porque ele vai ser um desafio para a gestão pública. Quanto maior o porte demográfico, maiores serão as demandas de serviços básicos como saúde, educação e habitação, por exemplo, mas também os municípios que apresentaram-se como expulsores de população também é uma preocupação. O problema urbano é um problema do século XX. Ele adentra no século XXI com outras cores, mas com velhas questões que são trazidas do espaço urbano. Muitas vezes as cidades são pegas de surpresa. Você tem, por exemplo, problemas no entorno daqui de Minas Gerais, cidades com áreas de mineração que recebem um fluxo muito grande de pessoas para trabalho, pessoas que estão ali exclusivamente para poder trabalhar na mineração um ano, dois, três, quatro e que não vão construir família. E nesse aspecto eles acabam trazendo uma série de problemas do entorno dessas cidades porque eles acabam criando um contingente maior de pessoas sem que a cidade consiga oferecer infraestrutura e dar qualidade a essas pessoas. As instituições que fazem com que a rede aconteça. Por quê? Porque as pessoas se deslocam em busca de bens e serviços que são centrais. Ou seja, se você não tem o serviço ou o bem naquele local, você vai se deslocar. E a migração também é muito disso. Você que é um município que tem uma diversificação maior aí, seja de indústria, seja de serviço de comércio, mas que te atenda às necessidades. A gente consegue perceber que essas são uma das grandes motivações da migração na rede. As pessoas se deslocam a pequenas e grandes instâncias em busca dessa ascensão socioeconômica de melhor qualidade de vida. Pensando no conjunto da faculdade ser mais forte, aqui também tem mais oportunidade de trabalho na minha área. Mas se eu não seria forte, acho que essa foi uma das preocupações da minha mãe quando ela resolveu que eu ia prestar vestibular só aqui em Minas. é uma questão de você oferecer qualidade, de você oferecer trabalho, de você oferecer infraestrutura e isso não vem com soluções mágicas. Não é esfregar o gene da lâmpada e sai lá um grande resolutor de problemas públicos. Isso demanda tempo, isso demanda recurso, isso demanda uma alocação de racionalidade de serviços públicos que muitas vezes não se faz de um dia para o outro ou de uma noite para o dia. Então, a gente precisa de pensar soluções que sejam adequadas a esse novo fluxo migratório. A gente consegue perceber o quanto que a rede urbana de Minas Gerais é heterogênea. E aí, quando a gente pensa que as redes urbanas são sistemas abertos, inacabados e que uma série de processos estão acontecendo paralelamente com os processos de urbanização, metropolização, o quanto isso continua e o quanto isso é dinâmico. E mais ainda, a gente pode até realmente abrir mais as várias regiões de Minas para entender melhor ainda essa situação. Então, realmente, uma pesquisa é o início, não é o fim. Acho que é por aí, né, Gabriela? Então, a gente continuou. Obrigada.